Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, continuaremos a nossa aula do próximo colônio. Veremos nessa aula a expansão territorial. Vamos lá? Em nossa última aula, analisamos a economia sucarílica. Vimos tudo aquilo que faz parte dessa economia que tantos legados nos trouxe até os dias atuais. Antes, abordamos a questão do tipo de mão de obra utilizada, preferencialmente a mão de obra estrada negrificando. O que veremos na aula de hoje é como, a partir da expulsão dos holandeses e a consequente decadência da queda de açúcar, nós impreendemos a expansão territorial. Vimos que essa expansão está diretamente relacionada aos fatos ocorridos durante a união ibérica. A união ibérica, ela permitiu esse processo de interiorização. Hoje, analisaremos todos os elementos que vieram com consequência desse fato. Observem bem, temos aí como um elemento, como eu já disse, que é uma consequência da união ibérica, alguns fatores que contribuíram para esse processo de interiorização permitido com a união ibérica. A pecuária, o bandeirantismo, o trabalho jesuíta e a mineração. Vamos analisar cada um desses fatores. Em primeiro lugar, veremos como a pecuária contribuiu para esse processo de interiorização. Temos aí, especialmente, quando consideramos em termos de região geográfica, a pecuária no Nordeste voltava principalmente para o mercado interno. A partir dessa pecuária, ela era utilizada principalmente como força motriz dos engenhos e, em 1701, Portugal proíbe a criação de gado a menos de 10 levas do litoral. Então, a criação de gado, em virtude da proibição dessa criação, a 10 levas do litoral, o gado acabou penetrando no interior do Brasil. Por que que essa proibição foi feita? Principalmente para que o gado não ocupasse as áreas preferenciais de produção de campo de açúcar. O gado, então, teve a necessidade de novas pastagens, o que determinou a interiorização do território brasileiro. O gado foi penetrando no interior do Brasil. Esse fato cria o que denominamos como civilização do couro. O que foi essa civilização do couro? A pecuária como uma atividade complementar, o couro como uma atividade complementar da pecuária. Caio para a região da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Na atividade de criação de gado, prestem atenção, predominava o trabalho de negros libertos. Aqui falaremos da questão da mão de obra, importantíssima. Investiços livres e também de bancos pobres. O vapeiro, entretanto, diferenciava-se dos demais trabalhadores. Após quatro ou cinco anos de serviço, a cada quatro regras cria cabia-lhes uma. Essa forma de pagamento permitiu que o vapeiro formasse seu próprio rebanho e adquirisse sua fazenda. Na verdade, falando na teoria, é muito fácil percebermos que, na prática, fizeram um fato que não acabava por não ocorrer. A predominância de mão de obra livre no pecuário, ela se deve, dentre outros fatores, pelo fato de que, obviamente, sendo o pecuário no Brasil uma atividade extensiva, ou seja, carro criado solto, não poderíamos utilizar mão de obra escrava, escrava fugiria. Daí, a utilização desse tipo de mão de obra que acabamos de descrever aqui. A questão do vapeiro, desse homem livre, que recebia uma cabeça de gado, em virtude do trabalho prestado, ela, como eu disse, ela acaba não sendo uma realidade, porque, na maioria das vezes, esse vapeiro não conseguia a aquisição que tinha sido prometida a ele, e, muito menos, a aquisição de uma fazenda. Essa mão de obra livre, ela acaba não se diferenciando muito, em termos de condições precárias de trabalho, da própria mão de obra escrava. Então, o que percebemos é que, independente do tipo de economia, a exploração da mão de obra é uma realidade dentro da economia colonial. Bem, a pecuária, ela não exigia, como a tâmica açúcar, nos grandes capitais. E essa pecuária, ela vai se desenvolver principalmente na região sul, no início do século XVIII, introduzindo principalmente a carne do sol, o chamado charme. A criação de gado no sul, importantíssimo, impulsionou o movimento dos tropeiros e a criação de caminhos que ligavam as áreas produtoras ao centro de comércio da colônia. Tudo isso foi muito importante, principalmente, para se chegar ao interior de parte do Brasil, e, portanto, a desconecta do outro. Bem, pessoal, vamos ver agora o segundo fator de interiorização, que é a ação dos jesuítas. Os jesuítas foram os responsáveis pela criação da chamada Companhia de Jesus, o conteúdo que vimos na Contra-Reforma. De que maneira os jesuítas contribuíram para o processo de interiorização do Brasil? Bem, os jesuítas, eles eram responsáveis pela catequização dos índios e proteger os índios contra a escravização. E impedir, lembrem-se lá da nossa aula, que o protestantismo se expandisse no chamado Novo Mundo, na América. Como que vai ocorrer, então, essa ação dos jesuítas aqui na colônia portuguesa? Bem, primeiro, os índios, como eu já disse, eles eram protegidos pelos jesuítas da ação dos latifundiários. Porque o que interessava para os latifundiários era escravizar os índios e não comprar o escravo negro africano. Por quê? O escravo negro africano, ele dava lucro para a colônia portuguesa e para os comerciantes de escravos. Então, os latifundiários, a eles interessavam mais capturar o índio que simplesmente escravizá-lo, já que não terem que pagar por eles. Só que a igreja, como parceira do Estado, ela vai proteger os índios, dentro das chamadas missões ou reduções jesuítas, dessa ação dos latifundiários. Mas, na verdade, muitas vezes, os índios eram utilizados como mão de obra dentro dessas missões ou reduções. Como vemos no caso do norte, do Brasil, onde principalmente o índio era utilizado na extração das chamadas drogas do sertão. Então, na verdade, o latifundiário não escravizava o índio, porque ele era protegido pelos jesuítas, mas os próprios jesuítas se apropriavam dessa mão de obra escravo, não escravizada, mas utilizavam essa mão de obra dos indígenas em troca de catequização. E no caso do sul do Brasil, as reduções presentes no sul, ou os aldeamentos, eles foram, então, atacados pelos bandeirantes. Por que os bandeirantes atacam essas reduções? Capturar índio. Capturar índio para quê? Para que fornecesse essa mão de obra para os latifundiários. Então, há um constante conflito entre os bandeirantes e os jesuítas. E, obviamente, quem acaba levando a melhor nessa história são os bandeirantes, os chamados desbravadores do Brasil. Aqui temos um trecho do filme Emissão, para exemplificarmos um pouco o que acabamos de ver. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Gostaram do trecho? Vocês acham que exemplificou bem o que foi dito? Espero que tenham entendido e que tenham gostado. Muito bem. Aqui temos três imagens importantes que exemplificam o que acabamos de ver. Na primeira imagem temos os índios junto com os jesuítas. Na segunda imagem temos uma maquete de uma missão ou redução jesuíta. E na terceira imagem um mapa que mostra as regiões do Brasil em que essas missões estavam localizadas. Falaremos agora do bandeirantismo. Bem, a gente costumava fazer uma distinção entre entradas e bandeiras. As entradas como expedições oficiais e as bandeiras como expedições particulares que adentraram no interior do Brasil. Pelo menos basicamente quais são os principais tipos de bandeiras. Hoje não fazemos mais essa distinção. E conceituamos entradas e bandeiras indistintamente. São expedições oficiais e particulares que penetram no interior do Brasil. Tem as Plantas na multidão do Brasil e eесть deние de 30 anos. Tem total relação com o que acabamos de dizer sobre os jesuítas. Bem. Existem vários tipos de bandeiras. Temos que saber, pelo menos basicamente, quais são os principais tipos. Temos em primeiro lugar, as chamadas bandeiras de prospecção que é a bandeira de busca de metais preciólicos. As bandeiras de apresamento, busca de índios para escravizar. As chamadas bandeiras de sercanismo de contrato, combater índios e negros nos quilômetros. E as chamadas monçonas, expedições pluviais em busca de ouro e índios para escravizar. Então, esses quatro tipos de bandeiras, entradas e bandeiras, foram aquelas que entraram no interior do Brasil com esses objetivos gerais, fosse de encontrar riquezas ou de capturar negros fugidos ou uns para ser escravizados. Bem, entrando cada vez mais no interior em busca de riquezas, os bandeirantes paulistas chegaram em Minas Gerais no final do século XVII, ultrapassando o Tratado de Tordesias e encontrando os metais preciosos, tão ambicionados pelos portugueses. Na verdade, a ação dos bandeirantes, conhecida como os brutos que desbravaram o Brasil, foram fundamentais para que chegassem até a riqueza mais forneçada pela coroa portuguesa, o ouro. E somente contra a passagem de Tordesias, esse fato foi possível, em virtude justamente do ouro que estava organizado no interior do Brasil, como veremos na imagem seguida. Aqui temos duas imagens, a imagem de um bandeirante que acabou se transformando no símbolo de São Paulo, já que os bandeirantes são originários da vida de São Vicente, a vida justamente daria origem ao atual estado de São Paulo. E no mapa ao lado, temos aí a direção que as bandeiras tomaram, explicitando essa questão da interiorização e como o Brasil acaba adquirindo os contornos territoriais semelhantes aos atuais. Em virtude dessa, na prática dessa situação territorial, teremos alguns tratados de limites entre Portugal e Espanha, já que o tratado de Tordesias, em virtude dessa interiorização, ele deixa de existir. O primeiro tratado, já mencionado anteriormente em nossas aulas, é o tratado de Madri. Nós falamos dele na aula de expansão marítima. O tratado de Madri, assinado em 1750, advoga o princípio do utiposedex, o que significa isso, direito de posse. Com esse tratado, foi incorporado à colônia uma área três vezes maior do que aquela que foi destinada ao Portugal para o tratado de Tordesias. O que esse tratado faz de fato? Ele oficializa o que já tinha ocorrido na...